Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David. E eu sou a Sueli. E esse é o canal casalzinho. Vamos reagir hoje aí, o rap do Broly, do Enigma. Nossa, não reagimos nem o de Dragon Ball do Enigma. Muita gente tá... Do Enigma? Não. Muita gente tava pedindo, galera, de outros canais aí, mano. Então a gente hoje tá trazendo do Enigma aí. Então, galera, caso você gostou, já deixa muito like mesmo pra poder ajudar a gente. Pro YouTube tá entendendo que vocês gostou dele, vai mandar pra geral mesmo. E se caso você quiser fazer uma parceria com a gente... Você vai encontrar todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, é só você seguir a gente lá que a gente tá seguindo todo mundo de volta pra retribuir aí toda a força que vocês tão dando pro canal. E também fizemos uma enquete lá sobre qual o próximo anime vocês querem ver aqui no canal do YouTube. Então, já segue a gente lá. A gente tá fazendo uma enquete lá porque às vezes a gente faz aqui na comunidade e muitas vezes a notificação não chega. Então, lá você vai ficar mais a par de tudo do que tá acontecendo no canal. Em tempo real, galera. Tudo que a gente postar vocês já vão saber sobre o canal. Então, galera, já deixa muito like lá. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Segue a gente lá no Instagram e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Que aqui é melhor que Netflix. Então, bora pra mais um vídeo. Salve, galera. Antes do vídeo começar aí, dá uma olhadinha nos cursos que tem aí na descrição, beleza? Dois cursos de desenho. Tem muita gente adquirindo. Então, eu acho que você vai gostar também, beleza? É muito da hora, galera. Ensina bastante coisa da hora pra quem gosta aí de desenhar. E tem também um curso de beatmaker pra você que sonha aí em criar seu canal de rap, nerd ou qualquer outro estilo musical. Dá uma olhadinha aí que o link tá na descrição. Salve, galera. Pensou você ser um Sidney Scasso dos BTS da vida? Vai ganhar muito dinheiro. E você viu o Frieza? Muito louco, mano. O cara desenha pra caramba, velho. Imagine você desenhando assim. Se você desenhar assim, fazer um desenho daorinha assim pra gente e mandar pra gente lá no Instagram. Salve, salve. Já recebeu muitos spoilers, já. Faz parte. A rata bem aderecida. A rata bem aderecida. A rata bem aderecida. A rata bem aderecida. Ok, vai! A rata bem aderecida. Ovo gerado no peito do planeta natal. Uma criança com latente e poder anormal. Trago no sangue a história de uma lenda surreal. Com um poder de natureza incondicional. Eu causei a inveja do rei da minha própria raça. Por eu ter um poder que ultrapassava o seu filho. O medo do caminhar que a minha força traça. Me fez promessa de vingança marcada no exílio. Mas eu sobrevivi. Com meu pai, eu vivi. Com minhas mãos a minha história. Eu não escrevi. Sendo criado, eu cresci comandado. A perca de controle é o que me fazia ser controlado. O meu traço de descendência desapareceu. Mas por todo esse tempo, minha força acendeu. Sinta a fúria despertada. Eu estou descontrolado. Você é um Deus e seu som saia de abertura. A rata bem aderecida. Que ultrapassava o poder de uma divindade. Que vou temer quando a terra tremer. No momento da perca da minha serenidade. Esse é o pico de adrenalina. Se tua derrota não terá mudança. Minha força erguida na base da minha vingança. Tu poderé matar revelando. Que ultrapassava o poder de uma divindade. Que vou temer quando a terra tremer. No momento da perca da minha serenidade. Esse é o pico de adrenalina. O que é isso? O que é isso? Não consegue nem com a fusão. Com a partida do meu pai. Revela o terror em sua face. Toma bomba relógio pronta para a explosão. Em ascensão que revela. Que ultrapassava o poder de uma divindade. Que vou temer quando a terra tremer. No momento da perca da minha serenidade. Esse é o pico de adrenalina. Se tua derrota não terá mudança. Minha força erguida na base da minha vingança. Tu poderé matar revelando. Ser que ultrapassava o poder de uma divindade. Que vou temer quando a terra tremer. No momento da perca da minha serenidade. Esse é o pico de adrenalina. Lidado do poder hereditário. Rony, pulou! Que supeça é de lentário! Que delicado, velho. Tá no jogo da mano. Não importa o que eles te incomzentos. Meu sonho vou buscar. Rony queimar! Vamos dar lindo o que se pode alcançar. Sim! Rony! Rony, Rony! É isso aí Eu tô de volta É, ouvei, vai O poder é maravilhoso O trapaz do poder de uma divindade Que vão temer quando a terra tremer no momento da perca da minha seriedade Esse é o pico de adrenalina Se sua derrota não terá mudança Minha força é que dá na paz e dá me afincar O poder é maravilhoso O trapaz do poder de uma divindade Que vão temer quando a terra tremer no momento da perca da minha seriedade Esse é o pico de adrenalina Vida todo o poder hereditário Prolimo Olha, sinceramente De todos os do Braulio que a gente já reagiu Nenhum me decepcionou Todos estão muito bons Sério Bom, pra mim também Eu achei isso daqui, mano, foi espetacular E no começo do vídeo Eu já falo, mano Hashtag Enigma Volta a fazer Rap do Dragon Ball, mano Caraca Porque é isso, mano Que tá faltando Porque, mano O maluco, tipo Arrebentou nesse rap Imagina se ele trazer uns novos agora, velho Vai ficar muito, muito Mas muito Chapado mesmo, galera Mano, tipo assim Sei lá, mano Eu acho que pra Tipo assim O rap do Dragon Ball Combinou muito Com o estilo do Enigma A voz Eu achei que ficou bem agressivo Ficou, mano Nossa E que nem a Suelen falou Mano Todos agora do Brawly Mano Do Brawly, gente Do Brawly Eu nem sabia que ele tinha rap de Dragon Ball Eu não sabia Eu também não Uma pessoa aí deixou, mano Um inscrito aí Deixou uma recomendação pra gente aí E a gente trouxe, mano Mas muito louco, galera E se, galera Se você chegou aqui A palavra-chave hoje Se você chegou até essa parte do vídeo É Brawly Brawly, brabo, brabo Brabo, brabo, brabo Que o Brawly é brabo, gente Galera E, galera Outra coisa, mano Muito obrigado Valeu, mano Batemos 14k, galera Muito obrigada Casalzinho nem acredita, mano Agora rumo Aos 15k Aos 15k, velho Sim, gente Muito obrigada A todo mundo que tá se inscrevendo aí no nosso canal Que sempre deixa o like E que tá compartilhando o nosso vídeo aí Pra geral, beleza? Isso aí Então, galera Muito obrigado pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto E se você é novo aqui Seja bem-vindo Nós fazemos react E aqui você vai encontrar vídeo novo todo dia, beleza? Isso aí, galera Então Até o próximo vídeo